Conhecido como o maior felino do planeta, o tigre de bengala é um animal exuberante e poderoso, que costuma encher os olhos de quem o vê. Ameaçado de extinção por conta das mudanças climáticas, ele é uma das seis subespécies de tigres restantes no planeta. Infelizmente, a sua beleza acaba se tornando um fardo, já que os tigres são muito visados por caçadores, que vendem suas peles, ossos e até a carne em mercados ilegais, o que leva ao triste fato de que sua população é bastante reduzida no mundo inteiro.